Continuando de onde paramos, vamos aí falar sobre mais cinco alimentos, os outros cinco alimentos da ansiedade. Estresse prolongado. Se essa pessoa se coloca em situações de estresse contínuas, sem uma estratégia de enfrentamento, ela pode levar a níveis muito altos de ansiedade, chegando aí a crises muito grandes por causa disso. Poxa, como que eu vou ajudar essa pessoa que tá, Guilherme? O que que eu faço? Beleza, a pessoa, sei lá, tem um trabalho muito estressante, ou tá numa rotina de vida muito estressante, aconteceu algum praia na vida dela, tá na rotina. Ela precisa encontrar, fazer ilhas durante o dia dela, pra que nestas ilhas ela consiga voltar-se ao estado normal, pra que ela possa diminuir esse estresse. Como assim? Poxa, a cada 30 minutos, a cada uma hora, parar e ter 10 minutos de descanso, de respiro, evitar se for no caso do trabalho, ou se for no caso do família, se for no caso do ambiente que tá, pra que ele tire ali 5, 10 minutos de respirar, fazer uma meditação breve, ler algum livro, mas realmente acalmar, fechar os olhos, relaxar um pouco. É preciso que se crie-se, eu gosto de falar nesse conceito de ilhas, porque a Bampo, poxa, você tá num oceano ali de problemas, num oceano de estresse, você cria ilhas, as ilhas são esses momentos de respiro. de fôlego que você ganha pra você continuar. Segundo, desregulação do sono, já falei bastante sobre isso. É preciso que a pessoa tenha um sono adequado, um colchão adequado, sem luminosidade, sem ficar mexendo no celular antes, porque a luz azul do celular atrapalha bastante. Então se ela, ó, o que você pode aconselhar a essa pessoa? Você tem que ficar atento, uso do celular antes de dormir ou durante a hora de dormir. Se essa pessoa tem um bom colchão, uma coberta interessante, é bom se ela puder ter. Que essa pessoa esteja num quarto escuro, sem a incidência de luz. Que essa pessoa não fique comendo chocolate, tomando cafeína antes do sono, antes de dormir, porque isso vai atrapalhar. Você entende? Então você vai fazendo uma higienização do sono dessa pessoa, porque aí na hora que ela for dormir, ela vai ter uma qualidade de sono e já vai acordar com menos ansiedade. Percebe? E desse sono eu vou ir mais além e falar pra você, falar pra essa pessoa não apegar no celular. Isso eu aconselho pra vários pacientes, quando eu vejo que tem esse descontrole com o uso do celular, a gente vai tratar um pouco mais sobre isso, de não pegar o celular na primeira hora do dia. Ela acorda, vai fazer essas coisas, depois de uma hora ela pode pegar. Ah, mas o mundo vai acabar. Não vai não. Isso é a sua ansiedade falando. O mundo não vai acabar em uma hora. Pode ficar tranquilo. Pode ficar a sua primeira hora do dia sem o celular, que você não vai morrer por causa disso. Então a gente já vai tratando essa ansiedade. Má alimentação, então dietas desequilibradas, comer junk food, essas comidas, essas besteiras, comida industrializada demais, isso vai atrapalhar, vai causar uma instabilidade hormonal e fisiológica nesse paciente e ele vai ter mais ansiedade. Então olhar pra essa dieta desse paciente, quem sabe conduzi-lo ao nutricionista pra que ele melhore a alimentação, mas você já pode indicar, olhando e ouvindo, perguntando pra ele o que ele come, como é a dieta dele, você já pode se indicar pra ele tirar certas coisas, reduzir, pra que ele possa melhorar. Excesso de informação negativa. Aquela pessoa, como eu falei, vê filmes só de zumbi, terror e assiste jornal. Meu Deus do céu, essa pessoa aí fica no Instagram rodando e vendo desgraça o dia inteiro. Poxa, essa pessoa vai ter ansiedade, cara. Você tá entendendo? Você precisa dar um jeito, criar ali pra ela e aí cada pessoa é uma, tá? Terapeuticamente cada pessoa é uma. Você vai precisar conduzir ela de determinada forma pra que você reduza esse consumo de informação negativa, porque isso não faz sentido, isso não vai ajudar ela e você precisa mostrar pra ela que esse excesso de informação negativa só vai se tornar ela mais pessimista e a ansiedade, sendo essa antecipação de algum mal, essa pessoa vendo só isso, é imaginário dela ali, a imaginação dela vai tá rodando a mil, só com desgraça, só com problema. Isso vai atrapalhar ela, sem dúvida. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E perfeccionismo, você lembra? Poxa, tem pessoas que vão chegar em você e ela quer fazer tudo certo. Você precisa passar de maneira terapêutica para ela, você precisa passar uma terapia para ela. Que esta pessoa consiga entender que buscar a perfeição é necessário. Alcançar a perfeição é muito difícil ou sequer a gente pode falar que é possível. Eu realmente gosto de falar para o paciente, olha, a perfeição é impossível. Por quê? Porque a perfeição, a cada vez que você toca nela, ela dá um passo para frente. Você toca nela, ela dá um passo para frente. Você toca nela, ela dá um passo para frente. Então, é importante ele entender que a busca pela perfeição, ela é genuína e ela tem que ser buscada, a gente tem que buscar isso. Isso é uma perfeição do homem. A gente precisa de fato fazer isso. Mas, entendendo que cada vez que você tocar na perfeição, você vai encontrar o que mais pode ser lapidado, coisas podem ser melhoradas. Então, ter um pouco de paciência com si mesmo. Fazer essa pessoa dar passos, isso é importante no caso do perfeccionista. Você fazê-lo dar passos, mesmo errando, mesmo que ele não consiga. Faça ele gerenciar a própria vida e dar passos. Se ele vai dando passos, ele vai conseguindo progredir. Bacana? Então, aqui são os 10 alimentos. Pegue isso aqui, anote, tome nota e trabalhe isso no seu paciente, ponto a ponto. Levando em consideração o que o DSM-5 fala, levando em consideração as três dimensões, etc, etc. Tudo que eu estou falando aqui, o curso foi montado para que ele seja integral, para que cada ponto se conecte com o próximo, para que você consiga fazer o seu paciente controlar e melhorar. Principalmente, como eu te falei, lembra? Poxa, se você faz uma melhora, ele adere ao tratamento. Você precisa também... Você vai ganhando esse feeling aí, aí é de terapeuta para terapeuta. Tem alguns que vão aprender isso mais rápido, outros mais demorado. Mas é importante que você pegue esse feeling de fazer a adesão ao paciente. Alguns pacientes vão demorar mais a adesir, aderir ao tratamento, outras menos, outras mais. Enfim, aí você vai usando ali estratégias para que você possa fazer. Mas o resultado, a pessoa sentir melhora, é algo absurdamente que causa uma adesão muito grande. Por isso que eu gosto muito de falar que desde a primeira sessão, você tem que procurar gerar resultados para esse paciente. Tá bom? Vou finalizando essa aula aqui. Na próxima aula a gente continua aí sobre outro tema. E é isso. Espero de fato que isso aqui lhe ajude, que seja uma bússola aí para que você possa navegar junto com o seu paciente e que, principalmente, ordenando isso aqui, acredite. Seu paciente terá resultado. Isso é a verdade. Isso não é coisa da minha cabeça, isso aqui não é invenção. Não. A única coisa que você vai ter dificuldade, aí sim eu já te aviso, é de você fazer a pessoa aderir a cada coisa. Isso vai de você como profissional, vai da sua capacidade de persuasão, de convencimento, fazer. E também estratégias que você pode usar para que você se torne um terapeuta melhor, mas aí você vai fazendo a pessoa aderir. Existe uma dificuldade muito mais em adesão a essas coisas do que propriamente uma resistência de compreensão. Compreender isso aqui não é difícil. Tá entendendo? Nem para o paciente, acredite em mim. O paciente vai entender o que você está falando. O que você vai criar são estratégias para que ele possa aderir a esses pontos. Tá bom? Então é isso aí. Um grande abraço. Te vejo aí na nossa próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, tudo bem?